O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada! Ele é só mais um iludido com essa carreira artística da Dra. Leocádia. Ainda bem que o Sr. Teobaldi deu um cedo, coitado. Porque ele não ia ficar nem um pouco feliz. Nem um pouco feliz de saber que tem mais um admirador da síndica por aqui. E o fotógrafo já foi embora? Ah, por aqui ele não passou, não! A única pessoa que passou por essa porta foi a Cici! Foi a Cici! Detetives, precisamos de um GVD pra solucionar esse caso bem rápido. O dia de hoje está muito emotivo por aqui. Boa, eu vou atrás do fotógrafo. E eu preciso ter uma conversinha com a Dra. Leocádia. Eu não gostei nadinha dela ter deixado o CV nesse estado. Pelo visto sobrou pra mim ir atrás da brisa, né? Vamos nessa, galera. Boa sorte, Titi! Por que eles foram embora? Acabaram de chegar! A conversa estava tão boa! Por quê? Oh, mãe! Você gosta de mim? Mas que conversa é essa? É claro que sim, meu pavorzinho! O que que houve? A Berê não gosta! Ela nunca tem paciência comigo! Não, não! Isso é surpresa demais! Eu tenho certeza que a Berê adora você! Não! Não, não fica assim! Calma, calma, filha! Não fica assim, meu pavor! Entra! Que bom encontrar vocês dois aqui! Tá tudo bem? Não! Quer dizer, sim! É só uma briguinha de irmãs! Em que posso ajudá-lo, detetive! Estamos investigando como aquela foto constrangedora da síndica foi parar na internet! Foto constrangedora? Qual? Essa aqui! O vento cheio de meleca! Ai, coitada da Tia Leocádia! Essa publicação acabou com ela! Pois é! Ela tá chorando que nem a Brisa! E o Severino? Aliás, tá um chororô nesse prédio hoje, né? Tadinha da Tia Leobala! Então vocês duas não tem nada a ver com a divulgação dessa foto? Mas é claro que não! Eu nunca faria uma coisa dessas com a Tia! Ai, que embaraçoso! Nem eu! Brisa! O que é isso na sua mão? Um frasco de poção... Cabiri! Cabiri! Deixa eu cair! Me dá isso aqui! Deixa eu ver! Acho que eu já sei o motivo pra tanto chororô nesse prédio! Essa poção levou lágrima eterna! Precisamos urgente de um antídoto! Ou então essa choradeira nunca vai ter fim! E eu... Eu vou voltar em investigação! Calma, calma! Mamãe vai resolver! Mamãe vai resolver! Certo, calma! Respira! Não!